Salve Santistas! Boletim Santos News na área. Fábio Carilli, de 47 anos, está próximo da Vila Belmiro. As negociações com o técnico avançaram e o acordo pode ser fechado nesta quarta-feira. Depois de demitir Fernando Diniz no domingo, o Peixe iniciou conversações com o empresário Paulo Pitombeira e as negociações evoluíram rapidamente. Fábio Carilli, que estava na Arábia Saudita, ele comandava o Uau e Tihar, voltou ao Brasil e já teve até declarações sobre o elenco Santista, mas deixou claro que ainda não há um acordo. O clube apresentou o projeto de futebol para Fábio Carilli e as negociações avançaram para contratar o treinador. Uma reunião nesta quarta-feira pode selar o acordo. Na chegada ao Brasil, Fábio Carilli comentou os reforços recém-contratados. É um clube que se fortaleceu nos últimos dias, chegando Tardelli, Batistão, o zagueiro Velásquez. Dê uma olhada no aeroporto sobre tudo isso, quando vê a possibilidade que existia. É chegar e fazer um grande trabalho com o entendimento de todos para que o Santos melhore. Fábio Carilli aceitou as condições impostas pelo clube. Contrato até dezembro de 2022, sem multa recisória. Da mesma maneira como foi acertado com o Fernando Diniz. Rogério Senne também foi contactado, mas ele não mostrou o mesmo interesse de Carilli de assumir o clube imediatamente. A expectativa da diretoria é que o novo técnico comande o time já no sábado, contra o Bahia, na Vila Belmiro, pela vigésima rodada do Campeonato Brasileiro. A opção por Carilli é um sinal de pragmatismo. Com o Santos tangenciando a zona do rebaixamento e com sérios problemas do sistema defensivo, a diretoria optou por um técnico que se notabilizou por montar uma defesa sólida. Antes de virar técnico, Fábio Carilli trabalhou como assistente de Mano Menezes e Tite e era o responsável por treinar a defesa. Sai de cena a posse de bola, como Ariel Ola e Fernando Diniz estruturam seus times, e com Fábio Carilli entrará em campo o jogo de transição. E para terminar, a polêmica live de Marinho com o jornalista Ademir Quintino, assunto que está pipocando nas redes sociais santistas. O atacante botou a boca no trombone e disse que passou por uma cirurgia para resolver o problema na coxa, que teria sido causado por um erro médico, que recebeu propostas do Palmeiras e do Atlético Mineiro, que foram rejeitadas pela diretoria, que os principais jogadores saíram, Lucas Veríssimo, Soteudo, Luan Pérez, Alisson, Pituca, e ele não. Abre aspas. Vi todos saindo, e eu não saio também? Marinho reclamou que não teve respaldo do clube, e que passou por chinelinho perante a torcida. Marinho pode ter razão nas reclamações, mas errou ao lavar a roupa suja em público, e ficou um clima ruim com a torcida. O atacante provavelmente não estará na Vila do Miro no ano que vem. É isso, Santistas. Uma ótima quarta a todos. Abraços. Inscreva-se no canal e ajude a manter os boletins diários do nosso Santos. Inscreva-se no canal e ajude a manter os boletins diários do nosso Santos. Vamos lá.